Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se irá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem-os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, e tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece, e procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Tchau, tchau.